Olá, sejam muito bem-vindos ao terceiro dia do Encontro Sesc Herança Nativa. Destaques para as oficinas, rodas de saberes, vivências e, é claro, para o artesanato indígena, quilombola, cigano, que com suas cores, deixam cada espaço aqui do Sesc Iparana mais colorido e alegre. Alegre e cheio de novos conhecimentos, afinal de contas, são as nossas raízes. Com certeza, quem saiu daqui hoje, levou na bagagem mais aprendizagem. Vão várias tribos de várias etnias daqui do Ceará e trocando esse conhecimento, que eu acho bem importante, bem interessante. Os visitantes aprenderam técnicas de bijuterias nativas. Ao lado, as famosas garrafadas e ervas medicinais. E bem pertinho dali, roda de saberes e heranças indígenas, das serras e dos sertões. O tear das redes de Jaguaruana e das mãos ágeis das louceiras saem peças únicas. Essa cultura não pode deixar de existir, mas se chama as noiceiras da alegria. Arte de cada cantinho do Ceará. Tem gente do Icó, tem gente do Ipú, Limoeiro do Norte, tem o pessoal de Cascavel, tem o pessoal de Calcaia. Então, se você for ver geograficamente, está praticamente o Ceará inteiro aqui. Já ao som das rabecas, os visitantes eram acolhidos. A gente se sente bem, se sente forte. É coisa que eu tortubeço e vou exercer em quanto vida eu tiver. E o que dizer do cheirinho do café com tapioca? Difícil de explicar no vídeo. Fácil mesmo é sentir o sabor. Inconfundível. Uma tapioca assim, feita pelo próprio índio, quem sabe fazer, né? Está uma delícia, né? E assim, quero parabenizar o Sesc por essa iniciativa. O Sesc Herança Nativa segue até domingo. Ainda tem muita coisa boa vindo por aí.